Que pena me dava Que pena me dava Quando me olhava Entretanto eu acordei Era um sonho, amor Olhando para ti Eu não te vi aqui De ti a tua falta Em momentos difíceis Eu disse, oh meu Deus O mundo já acaba De ti, oh meu amor Eu não sei viver Tu és a luz que brilha Em mim, oh meu amor Em momentos bonitos Que passamos juntos Contigo tudo muda Contigo tudo muda Que pena me dava Quando me olhava Entretanto eu acordei Era um sonho, amor Olhando para ti Olhando para ti Eu não sei viver 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 Eu não sei viver